Desde o Pikachu, passando por outros jogadores como o Marcinho, a descida em velocidade com o Apodi, olhou pra área, fez o cruzamento, o Bustamante de cabeça jogou o Bueno, o Bustamante vai passar na velocidade, o Bueno tocou, Bustamante cruzou e caiu pra pegar o Marcelo, forçou lá na frente, o Heitor cortou, caiu nos pés do Apodi, o Apodi pegou mal na bola, pegou no Nico Lopes, tenta abrir espaço, Nico Lopes recuou, Lindoso, de longe, o Luciano Castan cortou, sobrou pro chute, colocado na trave! Vamos na Libertadores com o Inter em 2010, vamos ver a cobrança da falta pra área, arrasante, sobrou o Medenilson que ajeitou pro Heitor. Olha só que boa bola pro Guilherme Paredes, cara a cara bateu, gol, não vale, subiu a bandeira, foi marcado o impedimento, mas é um lance que certamente será, a Shekton tenta abrir espaço, chegou no Wendel, perdeu o tempo, mas conseguiu o passe pro parede, tenta o cruzamento, desvia! De novo não vale, marcado o impedimento no ataque colorado. Bustamante vai pra cobrança do escanteio, Canhatinha na bola, levantou, desvio do Alexandro, a bola vai pra linha de fundo, Segunda trave, afastou o Cuesta, deu o rebote a Podi, bateu em cima do Lindoso, voltou na Podi, Lomba! Insistiu o Patrick, conseguiu o toque pro Wendel, levantou, bola fechada! Parou o Atro, marcou a falta do Atro, trabalhou com o Gomes, Carlinhos pra suspender na área, Alexandro! De cabeça, a bola passa sobre o gol, dando um susto no Lomba! É o Alec, gol! 38 anos! Jogo difícil fora de casa contra o Grêmio, olha o cruzamento, o CSA vem chegando, bateu o Gomes de virada, a bola surta! Na direita pro domínio do Dalwan, vai pro apoio do Dalwan, encara a marcação do Wendel, tirou o cruzamento, deu de soco na bola o Lomba! Vamos ver a tentativa ali do Dalwan, avançou, boa, jogada do Dalwan, vai pra dentro da área, Wendel, penalti! Numa boa jogada do Dalwan, foi levando, foi levando, chegou dentro da área, deu o tapa na frente! Autorizado, vai o Gomes pra bola, pela direita, gol! O do CSA! O azulão do Mutange abre o placar pra cima do Internacional! Jonathan Gomes... Aí a bola do Patrick pro Wellington Silva, dominou, bateu, colocado! E a bola passou pertinho! De novo! De novo!